Tá aí, momento diferente, né, entre Cruzeiro e Atlético, momento dos treinadores também diferente. A vitória, sinceramente, a vitória foi uma vitória merecida, mas nós administramos bem a vitória dessa vez. Agora, foi muito difícil, o jogo foi muito difícil, o Ney armou muito bem o Curitiba também, fecharam muito, principalmente no primeiro tempo, e nós tivemos chances até de aumentar um pouquinho, mas o Curitiba também teve, enfim, foi um jogo bem mais interessante do que o último, né? Torcedor é sempre impaciente, né, não tem como ser impaciente. Existe um trabalho no Cruzeiro de uma reformulação, né, um time que ganhou dois campeonatos, era necessário fazer uma reformulação, uma reposição de caixa, uma série de coisas, mas o grupo que tá aqui tem que dar resposta, não tem que, é só reformulação, nós temos que dar resposta, o torcedor cobra isso da gente, e com certeza nós vamos cobrar também, né, resposta e a coisa tem que acontecer. O Cruzeiro tá sofrendo os jogadores que saíram, né, o Atlético espera não sofrer, porque os jogadores estão saindo, Guilherme tá no Cruz Azul do México, e o Jô acertou com os Emirados Árabes. Agora, essa cobrança que o Luxemburgo disse que vai fazer ao grupo é importante também, mesmo se não vierem reforços desejados pela torcida, né, Vibrante? Esse é o trabalho dele, ele é pago pra isso, pra fazer isso, pra mudar o ambiente, mudar o esquema tático, mudar tudo. Agora, Luxemburgo, você vai me desculpar, dizer que a torcida é impaciente, nós não somos impacientes, não. Nós não aceitamos, né, ser eliminados do campeonato regional da forma vergonhosa que foi, dar libertadores da forma vergonhosa que foi, e continuar na tabela do campeonato brasileiro da forma que nós estamos, na colocação que nós estamos. Isso realmente a gente não aceita, não é questão de paciência, não. É questão que o nosso nível é outro, nós somos bicampeões brasileiros, temos histórias, gostamos de títulos, nós não gostamos de vencer partidas, nós gostamos de título, o torcedor do Cruzeiro gosta de título.